Eu acho que a infância está se perdendo também de não ter um motelolobato para se ler, ou se não desconhece, inclusive a educação dos pais de hoje, é a televisão, né? Ah, vai ver o filminho na televisão e tal. Nós temos que fazer um movimento nacional para que a cultura brasileira seja cada vez mais respeitada e que o brasileiro tem orgulho de ser o que é. Tinha aquele lá, como que era, que fazia aquela espiga de milho? É o... agora eu não recordo o nome dele. Isso! Eu me escondo, né?